Música Ouviremos agora as palavras da senhora Marise Alves Prazeres Rodrigues, presidenta da Cooperativa de Costura de Osasco. Aplausos Bom dia, presidenta Dilma Rousseff. Bom dia, ministros, governadores, autoridades, todos aqui presentes. Bom dia, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Capelo. Eu estou aqui para representar Osasco, vim diretamente de Osasco. Eu tenho 40 anos, sou a Marise, sou de Alagoas, casada, mãe de 4 filhos. Eu participei do Bolsa Família desde 2003, onde que tem sido uma ajuda muito grande para nós, todos nós que recebemos sabemos qual é a importância de termos o Bolsa Família como uma ferramenta, como uma ajuda que é garantida. A partir do Bolsa Família, eu conheci o projeto de trabalho e inclusão de Osasco e fui na oficina escola, onde nós aprendemos a costurar, fomos para o Senai, fomos para participar de vários cursos e lá nós tínhamos uma parte que nós tínhamos que fazer a formação e na formação nós aprendíamos sobre cidadania, sobre cooperativismo, sobre mercado de trabalho e tudo isso foi nos agregando e nos ensinando a como ser cidadãs, porque muitas vezes nós estamos em casa e conhecemos só aquele mundinho. E quando nós estamos em assessoria, em conhecimento com outras pessoas, em contato com outras pessoas diferentes, nós conhecemos vários campos que dá para a gente atuar. E aí na oficina escola nós tínhamos uma hora que nós tínhamos que sair daquele projeto e nós fomos para uma oficina setorial, onde nós aprendíamos a como lidar com o empreendedorismo. Todos nós lá da oficina escola éramos donas de casa, passamos a participar de formação e aí nós formamos a cooperativa de costura Osasco, foi formalizada em 2007, participamos de vários cursos e na oficina setorial nós aprendemos realmente como que cuida de uma empresa, mesmo sendo donas de casa, foi um desafio muito grande, que através do Bolsa Família nos tem proporcionado e nos tem trazido ao conhecimento. participamos, começamos a entender da economia solidária, do cooperativismo e ali nós resolvemos participar da cooperativa. Em 2007 nós fomos formalizados e enquanto nós não tínhamos a... porque nós estávamos estruturando o empreendimento, então nós não tínhamos retirada. Começou com 42 pessoas e foram saindo devido a retirada, devido às pessoas, às mulheres, precisarem de cuidar da sua casa e nisso o Bolsa Família nos ajudava, nos dando sustento, porque era uma... era a única coisa que nós tínhamos, né? E aí depois ficaram apenas 10 pessoas que lutaram pela empresa, lutaram e hoje nós estamos firmes na cooperativa, nós podemos participar de qualquer licitação, nós trabalhamos lá em Osasco com o arranjo produtivo local, que confeccionamos os uniformes escolares da rede municipal, nós participamos de... já colocamos o nosso produto na Expo Brasil, no Fundo Social da Educação que teve em Osasco, fizemos 8 mil sacolas em uma semana, que é o nosso produto, camisetas, então se vocês forem fazer camiseta, eventos, podem nos convidar que nós fazemos, viu? Hoje nós somos 14 cooperadas, estamos em uma nova fase de agregar cooperados, porque nós crescemos muito, todas as mulheres de lá, que muitas vezes não tinham autoestima de vida, viviam nas suas casas, hoje nós podemos tratar como qualquer um, de igual para igual, porque nós somos todos iguais, na verdade, né? Então nós agradecemos pela oportunidade que tivemos, pelo prefeito de Osasco acreditar em nós, pelos presidentes terem acreditado em nós e acreditar até hoje, porque o povo só precisa de oportunidade de quem acredite, se acreditar que nós somos capazes, nós podemos provar que realmente somos capazes de fazer alguma coisa. Então, todas lá da cooperativa, nós voltamos a estudar, estamos cursando administração, cursando inglês, aproveitamos aquele projeto do governo, que dava as línguas, o curso de línguas e fizemos, estamos aproveitando tudo, você tem que aproveitar as oportunidades, apareceu, tem que aproveitar, porque não é sempre que aparece, né? Depois que passar... Depois que passar a oportunidade, não adianta reclamar, né? Então, a gente, quando aparece, aí vem o Bolsa Família apenas a primeira parte. Bolsa Família vem e abre vários leques e você vai ter que ir pegando as oportunidades e aprendendo com elas. Então, nós estamos aqui, olha, apenas uma dona de casa, hoje eu estou aqui representando Osasco, representando a economia solidária de Osasco, todos os empreendimentos econômicos lá da minha região. Então, é uma grande coisa que esse projeto, que o Bolsa Família tem nos proporcionado. Porque não é para qualquer um estar aqui, né? E eu estou aqui... E a Dilma até já esteve lá na cooperativa de costura, em outubro do ano passado. Aí eu falei, então nós estamos falando de presidente para presidente. Então, eu também convido a todos para ir lá em Osasco, conhecer os projetos de lá, conhecer a nossa cooperativa de costura, contratar os nossos serviços, não só o meu, da cooperativa, mas de todos os empreendimentos que tem lá em Osasco. Que é o modelo, né? Osasco cresce, a cooperativa cresce, o Brasil cresce, todo mundo aprende junto. Nós já fizemos, participamos de várias licitações. Então, nós podemos tratar... Quando nós não éramos nada, simplesmente donas de casa, tinha medo de falar com as pessoas, eu não falava nada, viu? Era bem quieta. Hoje em dia, a gente vai nas palestras, fala, atende o povo que vai lá. Então, muda, muda toda a característica de vida nossa, autoestima, todas as cooperadas de lá. Pode falar com qualquer uma, não é só comigo que sou presidente, né? Pode ser com qualquer uma que pode falar lá que todo mundo atende igual, todo mundo sabe se comportar muito bem. Então, tudo isso que vem da Bolsa Família, vem do início e vem de quem acredita na gente. E nós precisamos de quem acredite, quem possa lutar junto com nós, para que possamos crescer todos juntos. Eu quero agradecer esse momento, primeiramente a Deus por estar aqui, né? Porque sem Deus nós não fazemos nada. E aos meus familiares que têm me apoiado, apesar que antes eles me chamavam de louca. Todo mundo falava, vocês são loucas de estar nesse projeto, de estar numa empresa que não recebe nada, de estar fazendo isso, vai para o mercado de trabalho e nós acreditando. Nós não, vamos ficar ali, nós vamos acreditar no que estamos fazendo. Porque se nós não acreditarmos, se nós não tivermos a nossa fé, a nossa confiança que vai dar certo, não adianta os outros terem. Então, nós que temos que lutar por isso. E até eu fui no evento uma vez e contei a nossa história. E aí eu falei que nós somos loucas porque nós acreditamos. Aí tinha um monstro lá que fez uma poesia muito linda lá para mim, né? Porque nós somos loucas, mas vencemos e tem vários loucos no Brasil que querem vencer também, né? Eu quero agradecer ao prefeito de Osasco e Mídia, ao deputado João Paulo, às minhas companheiras da cooperativa de costura, um abraço para elas, que eu estou aqui representando, não só elas, mas todos os empreendimentos, como eu já falei. A presidente Dilma, em especial, por nos ter dado essa oportunidade. E a todos que colaboraram para a mudança da minha vida e está colaborando com a mudança da vida de todos os brasileiros que têm tido essa oportunidade. Quero agradecer a todos. Muito obrigada.